Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maravilhos do Quintal. Para quem é novo aqui, eu sou a Isis e hoje vamos conhecer um lugar incrível. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Esse aqui é um dos quartos Que a gente vai ficar Tem uma televisão Tem um banheiro Tem esse guarda-roupa E vai de frente Para a piscina E vai de frente 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 Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por estarem assistindo nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu Por favor, se inscreva Né Helena? Uhum Beijos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 tchau